O que linda canção que o Mestre me deu Vamos cantar com o São Irineu Chuei, 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 chua São as águas de todos os rios procurando o mar São as águas de todos os rios procurando o mar Ouça o vento e a chuva, escuta o trovão Ora, pureza, que bela canção Ouça o vento e a chuva, escuta o trovão Ora, pureza, que bela canção Chuei, 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 chua Tudo passa como passam as águas procurando o mar Tudo passa como passam as águas procurando o mar Sempre eu digo para os meus irmãos Procure as respostas no seu coração Sempre eu digo para os meus irmãos Procure as respostas no seu coração Chuei, 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 chua E façam silêncio para escutar Chuei, 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 chua E façam silêncio para escutar Chuei, chuei, chua Chuei, chuei, chua